E um estudo inédito revela que telemedicina nunca foi tão usada no Brasil. Mesmo com o avanço da vacinação, metade da população prefere os serviços de saúde online aos presenciais. Esses dados são dos últimos 12 meses. Vamos conferir os detalhes na reportagem da Rafaela Cascardo. Segundo dados da pesquisa divulgada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o uso da telemedicina atingiu o pico no Brasil em 2021. De acordo com um levantamento feito com mais de 5 mil pessoas acima de 16 anos no país, a telemedicina foi mais buscada pelas pessoas de maior renda, classes A e B. O grupo representa 42% de todas as pessoas que fizeram consultas online. Logo em seguida, aparecem as classes C, com 22%, e as classes D e E, com 20% da demanda. O Leandro se encaixa nesta porcentagem. O mecânico sofreu um acidente de trabalho, quebrou uma vértebra e até hoje não conseguiu voltar a andar. Para ele, a telemedicina é uma ferramenta facilitadora neste momento de recuperação. As minhas consultas são 100% online e, principalmente agora, como a nossa imunidade, infelizmente, ela tende um pouco a cair por causa da lesão medular, então, realmente, eu mesmo, eu particularmente, eu fiquei até um pouquinho com medo de ficar muito exposto em ambientes que têm muitas pessoas. Logo no início da pandemia de Covid-19, a telemedicina foi regulamentada pelo governo para evitar aglomerações nos hospitais e a transmissão do vírus. Só que, dois anos depois, o volume da demanda mostra que a ferramenta chegou para ficar. Há dois anos, o Júlio, que é neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, nem imaginava que um dia poderia seguir com um atendimento totalmente pela internet. Hoje, pelo menos 30% das consultas são feitas à distância. A telemedicina, sem dúvida nenhuma, veio para ficar. No mundo, todos já utilizam. Vai crescer cada vez mais, em especial com as situações. Situações que o paciente precisa ou tem uma dúvida se vai ou não no pronto-socorro. Então, esse atendimento inicial ou triagem de pronto-socorro, isso vai crescer. A chegada da telemedicina no Brasil facilitou e muito o tratamento dos pacientes. Até a fisioterapia é feita online. Foi muito bom, porque você acaba tendo que se locomover um pouco menos de casa, principalmente pela nossa limitação. Então, hoje, um dia para você pegar um transporte público, um ônibus, um metrô, tudo é bem mais complicado. Então, eu acredito que realmente essas consultas online, elas realmente vieram para ficar. Em instantes, vamos falar.